Essa... Não, não. Temos aqui uma participação especial. Antes que vai embora, eu não tenho jeito de seguir, não. Chico e eu, faz favor, rapaz. E aí, que lá? E aí, que lá? E aí, que lá? E aí? 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 Não. E aí? Mas você tocou falar assim. Assim? Eu faço três anos. Não, não bem? Eu tenho errado meio... Que fiatra tão hoveltenha assim? Carol! Vou lá bater uma vez. Marse! Caio! Vou lá bater uma vez. Ah, não. Vamos lá. 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 Vamos lá.